E aí, gurizada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a um cinema dos memes especial, por quê? Primeiro que você sabe que o cinema dos memes aqui no canal é o quadro onde eu te apresento memes de Assim de Anel, certo? Então o que acontece, gurizada, meu aniversário e hoje o Orkut foi banido do Tinder. Sabe Orkut? Ele foi criado por um cara chamado Orkut. Mas enfim, então como eu não sei se amanhã vai dar tempo de eu fazer o vídeo e tudo mais, eu vou postar hoje, fechou? Vamos lá, vamos ver o que tá rolando de novidade, porque já tem muita coisa. Aqui, gurizada, já temos a matéria aqui, vamos ver elas. O criador do Orkut é banido do Tinder e vira piada na internet, mano. Eu tentei adicionar esse cara tanto na época do Orkut. O nome dele é Orkut By Ketten, eu não sei falar o nome dele, tá? By Ketten, parece Bodokai, mano. Mano, ele veio aqui dar uma palestra lá em Porto Alegre. E aí ele ativou o Tinder pra fazer novos amigos lá, mano. Bombão brasileiro, já sabe, né? E aí o cara foi banido porque acharam que ele era fake, mano. Olha a carinha dele, banido do Tinder. O cara em 2020, seu nome é banido com o nome de Orkut e tem caixi 3, mano. Que porra é essa? Pô, gurizada, vamos ver mais meme aí depois de o Orkut ser banido? Ser leiteiro, mas leiteiro eu não posso ser. Eu queria ser leiteiro, mas leiteiro eu não posso ser. Porque leiteiro tem várias vacas e a única vaca que eu tenho é você. E o C-Cleaner vem como aqui, enchendo o saco? Obrigado! Que música horrível. Amiga, tu vai ficar com ele depois do que ele fez? Eu. Eu. Frisa da quebrada. Esse vilão aí é osso, hein, mano? Tá maluco? Barulhos estranhos. Eita porra. Ainda bem que é o capeta que pensei que fosse dois caras numa moto. Não, eu nunca gostei. Não, mano. Cadê o Megazord? Isso daí parece Juntos e Shalom Now, mano. Meu Deus, olha a bundinha. Não era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina pesco-tapa? Traga armas para mim que matarei todo mundo. Pesco-tapa. Não era isso que você queria, deputado. Você jogou armas na minha cara. E agora irei matar todo mundo. Porque eu sou pesco-tapa. Muito pesco-tapa. Pesco-tapa não é aquilo lá. Amor, vem ver sua irmã. Vou mostrar para a Bru a irmã dela aqui, ó. Era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina pesco-tapa? Traga armas para mim que matarei todo mundo. Era isso que você queria, deputado. Você jogou armas na minha cara. E agora irei matar todo mundo. Porque eu sou pesco-tapa. Muito pesco-tapa. Muito pesco-tapa. Não. Porra, B-10. Não. Você virou uma tartaruga para o canudinho aí? Não dá, né? Mano, é muita coisa aleatória ao mesmo tempo. O curso não é para pessoas que nem você errando o skate. Meu Deus, cara. Que lugar. É um pedacinho de céu na internet isso daqui. Meu paraíza, na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade. Ela é guerreira, ela ama a Deus. Ela é mulher de verdade. Tinguiling, tchong. Tinguiling. Tinguiling, tchong. Me vê um pastão de queijo. Tinguiling, tinguiling. Tinguiling. Tinguiling, tchong. Tinguiling, tchong. Que dia para esse StarVive, cara. A internet é maravilhosa. Eu dei mil reais para ele, ó. Dei mil reais para ele, ó. O que você vai fazer com esses mil reais? Ô, filha da... Mas esse daí nunca fez o curso. Quem me faz uma coisa dessa, mano? Sem mangos. Olha a cara do sujeito antes da desgraça acontecer, mano. Olha, ele vem... Olha só, mano. Ô, filha da... Ai, a educação agradece por vídeos como esse. Mamãe, matei um homem. Botei uma arma em sua cabeça. Puxei o gatilho e agora ele está morto. Meu Deus, gente. Que horrível esse vídeo. Tadinho do sapo boi. É o famoso sapo boi aquele. Eu te amo. Então para de me amar. Não dá. Esse é o problema. Não dá um certo. Eu sei. Então, concorda. Meu Deus, Berti. Você ganhou ela. É assim que vence qualquer discussão de relacionamento, meu amigo. Mano, eu não acredito que fizeram um trabalho de escola desenhando o Ricardo Milos, velho. E ficou muito bem feito. O Ringo está fazendo dentro da casa. Que ele não quer ir embora. Eu vou tentar falar para ele. Nossa, cuidado. Cuidado, moça. Vai, Pingo. Vai, Pingo, para fora. Imagina se ele me dá uma rabada na ciência, Mili. Não fique perto dele. Vai, Pingo. Meu Deus. Olha isso. Vaza, Pingo. Filho da puta. Ele foi embora. Ele deixou cagar e vazou, meu irmão. Novo vídeo do Jotinha para a gente se deliciar aqui. Vale a pena lembrar. O bichinho, rapaz, é feio, cabeludo. Mas o que o feio está dizendo é cabeludo. Mas o bom está por dentro. Se respeite. Se respeite. Se respeite, cai. Não vergonha nessa cara, rapaz. Mas, Jotinha, tu está safadão, Jotinha. Não, não, não. Não. Está dando vergonha na cara? Não tem um ruído da sua cabeça. Não, não, não. Não, não. Não, não. Lugar lindo, Paulo. Está vendo? Aqui é a raial do cabo, né, Paulo? Mas a mulher deve estar do lado, só olhando, né? Cadê a mulher? Cadê? Filma mais para o lado. Opa! Toma! Essa, meu irmão! Nossa, mas fez a panorâmica certinha. Bom que garoto, mano. Olha esse molequinho indo para a rave, ó. Ele vai lá. Meu Deus, gente. Mais uma vítima da linha chilena. Olha o que aconteceu, cara. Não sei se você sabe que anda rolando várias renúncias sobre a linha chilena na internet. Já cortou metade de um cavalo. Já cortou o androide. Ela corta até robô, gente. Cortou até esse cachorro. Os médicos tiveram que remendar. Deu mega trabalho. Então, vamos parar de usar a linha chilena. Pelo amor, vai. Amor, é só um amigo. Você. O amigo. Meu Deus do céu. Perdeu, é só sair fora. Vai procurar outra. Não tem como, mano. Ah, piazada. Vamos matar esse velho. Não, vai de limpo, não. Está falando inglês. Não dá para entender nada. Mãe, eu não falo inglês, não. Ah, vai tomar no cu. Gurizada, inclusive, eu queria reunir todo mundo que tem fimose nesse vídeo. Vamos se agrupar aí embaixo. Vamos fortalecer a família da fimose. Comenta. Coelho, eu tenho fimose. Eu sou feliz. Olha, Coelho, dá um testemunho sobre a sua fimose. O momento que ela ajudou na sua vida. Você abrigou algum morador de rua na fimose para esquentar do frio. Conta para a gente, clã. Vamos se unir. A fimose vai revolucionar o mundo. Nossa, é ele. Mano, eu saio com... Nossa, eu vou tomar sus. Quer ver? Ó, eu já sei que vai dar sus, mas eu vou. Não, eu não vou. Não. Ai, eu sei. Que horrível, cara. Eu odeio esses vídeos. Vai congelar o cérebro? Eu acho que a gente já tinha visto, né? Edinaldo Pereira é esse gênio, esse ídolo. Inclusive, linkando aí o perfil do Edinaldo Pereira no Twitter. É o melhor do mundo, porque ele posta montagens que a galera fala. Edinaldo Pereira, montagem por Biroliro. Mano, olha lá. O Edinaldo Pereira é Goku. Tá no enxado OV de Colossos. Tem o funkeiro. Comunista Pereira. CJ Pereira. Tá ouvindo aqui na televisão, tá passando que o menino passou em cinco faculdades. Que negócio de fac... Ele já pegou Messi no Free Fire? Eu já peguei Messi no Free Fire. Que negócio de faculdade? A faculdade não entrega ninguém, não, pô. Bagulho é pegar Messi. Pergunta se ele pegou Messi pra ver se ele pegou. Não pegou, lógico que não. Faculdade, 10 e 10. Três contra três. Tá lá, zigueirinha. Desce aí, meu, você. Vai se fuder, Rubado. Cala a boca, filho de uma puta. Desce aí, meu, você. Desce aí. Eu tô com a minha pomba. Ai, mais um dia normal, tranquilo, lindo. Minha mochila aqui pronta pra ir pra escola. Olha lá, que linda. E bom, gurizada, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio de cinema dos memes especial aí, graças a esse bando Orkut. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm por mim. Não esquece de deixar um like aí pra série continuar, tá? Lembrando, eu só trouxe ela hoje porque amanhã eu não sei se vai dar mesmo. Então eu já adiantei aí, tinha rolado também essas coisas. Muito bom o perfil do Edinaldo Pereira. Muito obrigado por todo o apoio e todo o carinho. Eu vou ficar de olho agora nos comentários aí. Valeu, bebê. Tamo junto, toca aí. E até o próximo vídeo. Se cuida. Fui!